Assim, eu falei aqui muito desse negócio de escola, eu estudei, eu fiz faculdade, comecei a pós-graduação, eu teria estudado mais, eu teria estudado mais, entendeu? Eu deixei de fazer muitos cursos, muitas coisas, porque eu já estava na política. Então eu entrei de cabeça na política, eu ficava 24 horas na política. Eu teria estudado mais. Teria chegado para o Zaratini lá no Rio e falava... Olha, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Então eu vou numa viagem para fora do Brasil, se eu não tiver um tradutor, eu estou lascado, eu não consigo falar. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, na ONU, no governo da Marta Suplicy, ela me mandou ir para uma conferência na ONU sobre meio ambiente. Bom, lá dentro da ONU tinha tradução. Tradução, saía de lá, ia para um restaurante, ia fazer um passeio, ia fazer alguma coisa, picho, não conseguia falar nada. Então, e isso, a maioria do povo brasileiro não sabe falar inglês, e é necessário. A gente canta, tem que, o pessoal canta a música imitando, mas não sabe o que está cantando. Então, nós tínhamos que ter aqui, e eu acho que todo jovem devia estudar, entendeu? Não só na direção de faculdade, mas fazer cursos mesmo, né? Aprender cursos, sabe? Ter uma cultura geral, ler mais, sabe? A gente tinha que ler mais as coisas, ler mais livros. As pessoas não conhecem nem a nossa própria história. Exato. Por isso que pede a ditadura de volta. Então, eu acho assim, que o meu conselho, se eu voltasse lá para trás, para mim mesmo, era, ó, para um pouco aí, você está exagerando muito nas coisas que você está fazendo, e estuda mais, entendeu? Então, eu acho que tem uma, essa que é o conselho que eu dou para mim mesmo, daria para mim mesmo, e dou para a juventude de hoje. Eu sou eu, um, um.